Fala rapaziada! Beleza, André PJ na área, começando mais uma videoaula circuito ativo aqui no seu canal circuito ativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo! Esse é o canal circuito ativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, porque são 6 anos levando macetes do áudio para que você possa sim produzir um som de qualidade. Vai lá, não perca tempo, dá uma clicada na playlist que com certeza tem um vídeo para você. E para você que está chegando agora, você que já é do canal, lembrando que o circuito ativo ainda está com aquela mega promoção por apenas R$ 40, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail, é bem simples, circuitativobrasil, arroba gmail.com circuitativobrasil, arroba gmail.com. Você vai falar diretamente comigo, tá? E para você que está chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que eu também deixei um link aí do professor Daniel Gomes, está? Um dos melhores professores de cordas do país. São mais de 200 aulas com assinatura vitalícia, tá? Clica aí no link, vá lá no site e pegue maiores informações. Está tudo aí de mão beijada para você na descrição do vídeo. Vamos lá então, vídeo aula de hoje. Eu vou ensinar uma técnica que a galera fala, a técnica secreta, tá bom? Eu dei uma vídeo aula para alguns latinos americanos, tá? A gente também é latino americano, né? Mais um pessoal da Argentina, do Chile, tá? Eu fiz uma vídeo aula específica porque eles vieram me perguntar como eu consegui deixar o vocal tão expressivo na música. E eu tenho algumas técnicas que eu uso, tá? Para poder preencher isso e eu vou passar uma delas aqui para vocês, tá? Aqui de graça. Então, você não precisa fazer curso para aprender isso aqui. Então, pegue seu cafezinho, se ajeite na sua cadeira, bota seu fone ou então ligue suas caixas para que você possa ouvir e aprender como eu faço isso. É mais uma técnica que vai, com certeza, ajudar você bastante na sua carreira de produtor musical. Vamos lá então. Eu estou com uma música aqui, estou com uma voz encaixada na música, só que eu quero dar mais ênfase a essa voz. Todo mundo está indo para uma ambiência, aquela coisa toda, e a única reverberação que eu tenho é do room, tá? Do room, que eu estou jogando todo mundo dentro desse room, tá? Para poder fazer essa ambiência geral. E a voz ainda não usei nada, a voz só joguei dentro dessa reverberação. Vamos ouvir só como é que ela está no início. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês o que eu faço para poder melhorar. E detalhe, esse VST que eu uso, tá? Para fazer essa técnica, ele está aí numa videoaula, não lembro qual é a videoaula, mas eu botei para download, tá? É só você baixar. Está de graça. Então vamos lá, vamos partir para a videoaula, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é soltar o som para você escutar, tá? É ver como é que está, você vai ver que a voz está encaixada na música, está até legal, mas eu preciso de mais expressão. E como é que eu consigo isso? Música Música From flying into the hands of a windowpane Telling all my old friends that I have left How I lost my way How I lost my way Beleza, então soltei um pedacinho aqui para a gente sentir um pouco o som, tá? Então vamos lá. Como eu tenho a voz, raciocine comigo, como eu tenho a voz numa ambiência e todo mundo jogado nessa ambiência de room que eu criei para poder jogar todo mundo bem fraquinha, aquela ambiência de fundinho para dar aquele chão, tá todo mundo lá. Mas a voz está sem nenhum tipo de efeito específico para ela. Eu vou usar aqui, como eu usei um room, eu recomendo você sempre usar um plate, tá bom? Essa é a primeira dica. Então eu vou usar um plate aqui, tá? Eu estou trabalhando com os VSTs da SSR, como eu mostrei no último vídeo. Eu estou trabalhando com esses VSTs nessa música. Então eu tenho um plate aqui nesse canal. Então o que é que eu vou fazer aqui? Para não ficar muito pesado, porque às vezes o vídeo dá uma travada devido ao que eu estou filmando a tela, eu vou fazer o seguinte. Eu já escolhi um plate e agora eu vou frisar essa voz aqui. Vamos lá? Então, eu renderizei o áudio, tá? A parte do plate, você pode ouvir aqui. Eu vou soltar só aqui embaixo para a gente ouvir. Isso aqui é só o efeito de plate da voz. Isso aqui, na verdade, ele vai ser um complemento, tá? Do que eu vou fazer aqui. Agora eu vou soltar a voz com o plate, tá? Sem o plate, na verdade. Depois eu vou jogar o plate e você vai ver que vai dar um charmezinho a mais. Mas a gente ainda tem que chegar mais. E eu vou ensinar a técnica para vocês. Vocês vão ver que é bem simples. Depois que se aprende, tudo é simples. E aqui no circuito ativo, o intuito é passar os macetes do áudio. Você pode aprender a teoria, pode aprender a mexer no software, mas se você não tiver os macetes, você está produzindo, faltando alguma coisa, entendeu? Os macetes é que vão te dar aquela alavancada. Beleza? Em termos de produção musical. Então, fica atento aí. Eu vou soltar sem o plate e depois eu vou botar o plate para a gente ver que vai dar um charmezinho, né? Mas ainda não chegamos lá. Vamos lá. Você percebeu aí que o plate ele já deu um charmezinho. Ficou uma charmosa voz, né? Ela ficou melhor dentro da coisa porque eu complementei a ambiência que eu fiz para todo mundo e agora eu usei um efeito direto na voz para poder complementar esse efeito. E bem suave. A voz está legal. Já está muito bom. Mas o que você pode fazer para deixar top? Vamos lá. Agora eu vou duplicar essa voz. Preste atenção. E eu vou usar aqui um VST. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu vou usar aqui um VST, tá? Que eu botei para download. O vídeo está aí, tá? No canal é só procurar. Vocês vão achar. Eu não me lembro o nome do vídeo porque eu não abri a internet aqui. Eu não me lembro o nome do vídeo. Mas está aí no canal, tá? E detalhe. Se você quiser aulas específicas, aulas para tirar a sua dúvida em alguma dúvida que você tem dentro do mundo da produção musical, eu também faço essas aulas, tá? Essas aulas têm um valor, tá bom? Não é uma aula gratuita igual eu faço aqui no Circuito Ativo. Eu vou tirar a sua dúvida no que você está tendo dúvida dentro da produção. Ou seja, é uma aula específica. Então, eu vou fazer uma aula direcionada para você. Se interessar, é só entrar em contato pelo e-mail, tá bom? circuitativobrasil, arroba gmail.com Porque, de repente, você só tem uma dúvida em alguma parte ali e não precisa você fazer um curso de áudio que, de repente, você nem vai aprender nem vai tirar a sua dúvida. A verdade é essa. Então, você pode entrar em contato comigo e eu faço essa aula para você, tá? Eu costumo fazer essas aulas direto. Direto. Para várias pessoas. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou... Eu dupliquei, né? E eu vou usar aqui um VST. Olha como é bem simples. É esse VST aqui que eu vou usar. O que eu vou fazer? Preste atenção na matemática e na física. Se eu tenho uma voz que eu joguei um plate, tá? Eu já tenho um room nela bem fraquinho de fundo, mas está todo mundo dentro desse room. Eu joguei um plate para ela específica, tá? Esse plate, ele vai abrir um pouco para o lado a minha voz. ele vai dar uma sensação de estéreo, né? Só o plate. Eu não estou falando da voz principal. A voz principal, ela está em mono, tá? Está em midi. Vamos botar assim. Então, eu quero preencher mais essas laterais um pouquinho. O que eu faço? Eu vou criar uma voz... Vamos botar assim, mais fácil de entender. Eu vou criar uma voz mid-side. Como a voz principal está em midi, e eu só tenho meus efeitos inside, eu vou criar uma textura mais específica para os sides. Ou seja, eu vou ter a voz preenchendo também junto com o efeito os sides. Então, o que eu faço aqui? Esse VST, ele transforma qualquer pista mono em uma pista estéreo. Ele faz um balanço, tá? Se você tem uma guitarra, às vezes, quer transformar ela um pouquinho de estéreo, balançar um pouco ela pelos lados, esse VST aqui é muito bom para fazer isso. Ele trabalha parecido com aquele estéreo make dos plugins da Allianz, tá? Da Braille Walker, né? Ele trabalha parecido, só que ele é muito mais simplificado e você consegue uma qualidade incrível com ele. Você pode abrir o estéreo de um ponto para um, um ponto para outro e você pode fazer muita coisa legal aqui com ele, tá? Para efeitos é muito bom. Então, vamos lá. O que eu vou fazer nessa voz agora aqui que eu dupliquei? Eu vou dar 50% a mais para poder abrir aqui um pouco o estéreo dela. Você vai perceber que a voz ela está em mono. fechar aqui vou soltar a voz crua vou abrir o plate e vou abrir também a dobra e você vai ver que a dobra mais baixa ali no fundinho ela abre os sides e eu fico com uma voz normal mono eu não preciso abrir a minha voz para os sides e perder totalmente o meio eu fico com ela no meio preenchendo toda a música e ela fica muito mais profissional e expressiva tá? Essa é uma técnica muito importante que você está aprendendo aqui isso vai te ajudar para o resto da sua vida vamos lá então vou soltar aqui agora do jeito que estava e vou soltando o plate primeiro vou soltar o plate primeiro e depois eu vou soltar a dobra vamos lá e vou soltar Heading down the back roads trying to make sense of it all Waiting for a sign from the sky but it just don't fall Making up the lost time Trying to gain miles of my life Wanting for a feeling that I know but I just can't find I don't wanna be a fool flying into the hands of a windowpane Você viu a mágica acontecendo a voz veio pro front ela já estava bem encaixada mas ela veio pro front não agrediu o áudio não ficou a voz ficou muito alta não você só botou a voz na frente da galera preencheu todo o campo do áudio com a voz também e você tem uma voz expressiva dentro de uma música que vai ter um destaque muito maior do que ficar aquele vocal morto encaixado tudo bem está encaixado mas está morto ou seja você tem uma voz profissional de alta qualidade inclusive por isso que eu dei essa aula para os latinos americanos por isso que eles me pediram para passar alguma técnica que realmente fizesse isso e eles estão usando demais lá e eu estou passando para vocês aqui tá bom então essas coisas você só vai aprender essa ciência do áudio ciência que eu chamo de ciência já você só vai aprender aqui no circuito ativo eu não vejo nenhum canal no youtube ensinando essa ciência eu vejo passar teorias como produzir o que usou até produtores muito bons que a gente tem muito aí entendeu muitos caras gravando vídeo caras são muito tops mas essa ciência você só vai aprender aqui no circuito ativo beleza então vamos lá vou soltar de novo sem a dobra e sem o plate e vou soltar o plate e a dobra e você vai ver que a voz criou uma atmosfera gigante vamos lá e tudo continua encaixado na música nada pulou colou mais ainda a voz e ficou mais expressiva sacou aí como é que faz então agora você já aprendeu uma técnica muito importante para sua carreira de produtor musical para você que tem banda que está começando a gravar você que está aprendendo olha só o que você está aprendendo aqui beleza divulguem um canal para o seu amigo a promoção está aí mixagem masterização gravem com qualidade se possível gravem processando que fica muito melhor tá bom e se quiser mixagem masterização é só falar comigo o e-mail está aí um abração fui o e-mail está aí o e-mail está aí Amém.